Olá, tudo bem? Você sabe como montar uma carteira de investimentos da forma correta? Meu nome é André e é sobre isso que nós vamos falar hoje. E você sabe o que são investimentos? Bom, existem vários conceitos, conceito de contabilidade, conceito de economia, vários conceitos que tratam do que é um investimento. O que nós vamos falar aqui são investimentos que se referem às nossas finanças pessoais. São aquelas aplicações financeiras que nós fazemos quando sobra dinheiro no nosso orçamento e a gente vai acumulando esse patrimônio em aplicações financeiras. Então, esse investimento é composto por opções alternativas de aplicação que te permitam fazer com que esse dinheiro consiga criar um retorno em cima desse próprio dinheiro para que você veja esse patrimônio evoluir ao longo do tempo e que ele não perca o poder de compra. Imagina você se você tem R$100 mil hoje e vai utilizar daqui a 10 anos. O valor dos R$100 mil daqui a 10 anos não é o mesmo do que é hoje. Você compra as mesmas coisas. Então, é necessário que você se proteja desse tipo de variação de inflação que corre o valor do dinheiro ao longo do tempo e mantenha o seu poder de compra daquele valor. As alternativas de investimento no mercado financeiro, elas também te dão a possibilidade de render acima da inflação. Isso faz com que ao longo do tempo a sua capacidade, o seu poder de compra daquele mesmo valor seja ainda maior do que era no momento inicial quando você tinha esse recurso. Então, o investimento da forma como nós vamos tratar hoje são aquelas aplicações financeiras que nós podemos fazer com o recurso que sobra do nosso orçamento, de forma que a gente possa formar um patrimônio financeiro e preservar e aumentar o poder de compra desse dinheiro ao longo do tempo. E o que é, então, uma carteira de investimentos? A gente utiliza esse nome, carteira de investimentos ou portfólio de investimentos, para denominar o conjunto das aplicações financeiras que o investidor possui. Então, por exemplo, você que tem seus investimentos, você pode ter uma parte em ações, uma parte em títulos do Tesouro Nacional, uma parte em CDBs, uma parte em poupança, uma parte em letras de crédito imobiliário. Então, a esse conjunto de investimentos, a gente dá o nome de carteira de investimentos. E o que a maioria dos investidores tem oportunidade de melhoria nessa carteira de investimentos é entender que a escolha de cada investimento nessa carteira, ela precisa ser feita de uma forma organizada. Não é simplesmente comprar vários produtos aleatórios, separados, por motivos diversos. Ah, sobrou um dinheiro aqui, então o que está bom hoje? Eu invisto nisso. Ah, sobrou mais um, o que está bom hoje? Eu invisto naquilo. Não é assim. Então, a montagem de uma carteira, ela tem que estar ancorada num processo de planejamento financeiro. Então, a carteira de investimentos, que é o conjunto dos investimentos que o investidor possui, ela tem que atender algumas finalidades específicas, que são os objetivos do próprio investidor. Daí a importância de você entender a forma correta de estruturar essa carteira, para que essa carteira, tendo vários investimentos, cada um com a sua finalidade específica, possa te fazer alcançar os objetivos financeiros que você deseja. Os investimentos, de uma forma geral, podem ser classificados em investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. Os investimentos de renda fixa são aqueles investimentos que o investidor já sabe, no momento da aplicação, qual vai ser a sua rentabilidade. Então, esses investimentos são os investimentos normalmente mais conservadores. Porém, apesar de já saber quanto vai render um determinado investimento, essa rentabilidade pode ser pré-fixada ou pós-fixada. Então, investimentos de renda fixa com rentabilidade pré-fixada, o investidor já sabe, no momento da aplicação, quanto que vai render aquele investimento num determinado prazo. Exemplo, 10% ao ano, 13% ao ano. Então, esse é o investimento de renda fixa pré-fixada. O investimento de renda fixa pós-fixada é aquele que é atrelado a algum indicador financeiro. Por exemplo, o investimento vai render 100% do CDI, o investimento vai render 100% da taxa SELIC, o investimento vai render o IPCA, que é o índice de inflação, mais 4% ao ano, por exemplo. Então, nesses investimentos, você veja que você não sabe exatamente qual vai ser a sua rentabilidade. Porém, você sabe que ele vai acompanhar, obrigatoriamente, um determinado indicador. A poupança é um exemplo de investimento de renda fixa, é o mais popular que existe e com a menor rentabilidade. Uma característica fundamental dos investimentos de renda fixa é que, normalmente, eles são operações onde o investidor empresta dinheiro para alguém e cobra uma taxa de juros por isso. Então, por exemplo, se eu escolho um investimento num CDB de um banco, eu estou emprestando meu dinheiro para o banco, este banco vai emprestar esse dinheiro para o cliente dele, vai ter o retorno da taxa de juros e vai me pagar um pedaço disso como remuneração. Quando eu compro um título do Tesouro Nacional, eu estou emprestando dinheiro para o governo, o governo vai usar esse dinheiro nas suas necessidades e vai me devolver um pedaço, o meu dinheiro, mais um pedaço de juros, previamente pactuado. Quando eu adquiro uma debênture, o que é uma debênture? A debênture é um investimento onde eu empresto dinheiro para uma empresa e essa empresa já define quanto que ela vai me pagar de taxa de remuneração para ficar com aquele investimento e juros que eu vou ter de retorno por ter emprestado aquele dinheiro para ela. Então, os investimentos de renda fixa, eles são caracterizados por essa relação que nós chamamos de relação de crédito, onde o investidor está emprestando dinheiro para alguém, seja para um banco, seja para uma empresa, seja para o governo federal, e vai receber o seu capital de volta acrescido de um valor de juros, pactuado no momento da aplicação. Já os investimentos de renda variável, eles fogem a essa linha de crédito, de uma relação de crédito, de empréstimo, do investidor para alguém. Na verdade, o investidor, quando opta por um investimento de renda variável, ele está optando por adquirir o pedaço de um empreendimento. Então, quando ele compra ações de uma determinada companhia, e as ações são o melhor exemplo da renda variável, ele está comprando um pedaço daquela empresa onde ele vai ganhar de acordo com os lucros que aquela empresa tiver na sua atividade fim. Então, se é uma empresa que produz, por exemplo, minério, ou se é uma construtora, então, a valorização daquele patrimônio daquele investidor vai depender dela construir os prédios, vender os prédios, obter lucro e distribuir esse lucro para os acionistas. Quanto maior for esse lucro, mais essa ação vai se valorizar. Quanto menor for esse lucro, ou a perspectiva desse lucro, menos essa ação vai se valorizar. Então, os instrumentos de renda variável, os investimentos de renda variável, eles têm esse componente onde o investidor quer correr o risco junto com aquela empresa, no caso das ações, em que ele optou por investir. Isso também pode acontecer, por exemplo, quando o investidor compra fundos imobiliários, que é um instrumento de renda variável também. Ou seja, ele vai estar exposto às altas e baixas do mercado imobiliário e para se beneficiar desse investimento. Então, os investimentos de renda fixa são aqueles onde o investidor sabe previamente quanto que ele vai ganhar, seja uma taxa pré-fixada ou pós-fixada, e os investimentos de renda variável são aqueles em que o investidor não faz ideia de quanto ele vai ganhar, mas ele está correndo risco de um negócio, de um empreendimento na renda fixa, ele está emprestando dinheiro para alguém que vai lhe devolver com juros. Um outro conceito muito importante para que uma carteira de investimento seja bem montada é sobre o tripé dos investimentos. Então, esse tripé, na verdade, são três componentes que todos os investimentos possuem que o investidor precisa identificar para entender qual o investimento que vai mais lhe ser adequado de acordo com o seu planejamento. Esse tripé considera o risco de um investimento, o retorno de um investimento e a liquidez desse investimento. Então, quando você olha um investimento em separado, você nunca vai conseguir ter os três itens ao seu favor. Você pode até ter dois dos três itens, mas você nunca vai conseguir ter os três itens. Se você quiser buscar uma rentabilidade maior, você vai ter que partir para um nível de risco maior. Então, você vai abrir mão da parte do risco ali. Se você, por outro lado, quer um investimento mais líquido, possivelmente, a sua expectativa de rentabilidade vai ser menor do que aquele investidor que queira, que possa abrir mão da liquidez para poder obter uma rentabilidade melhor. Então, o tripé do investimento também é muito importante que o investidor entenda, porque em cada investimento individualmente, ele não vai ter os três fatores. Porém, ao montar a sua carteira de investimentos toda de maneira equilibrada, aí sim ele vai ter os três componentes olhando a carteira como um todo e não os investimentos individualmente. Um outro aspecto que deve muito ser levado em consideração pelo investidor na hora de montar a sua carteira de investimentos é o montante financeiro que ele possui ou que está disponível para uma determinada aplicação. Por quê? Porque, ah, então não tem como um pequeno investidor fazer o investimento? Tem, claro que tem. Porém, quanto maior o capital, maiores as opções de diversificação que o investidor vai ter. Então, isso vai permitir com que ele trabalhe o tripé do investimento em vários produtos e consiga se aproximar mais de uma relação de retorno um pouco melhor. Quando um investidor tem um montante inicial, o foco dele deve ser manter a disciplina de poupar mensalmente do seu orçamento para que esse montante continue crescendo. Porque isso vai permitir com que ele faça o patrimônio dele crescer e tenha mais opções de investimento de forma diversificada, melhorando a composição da sua carteira de investimentos. Muitas vezes, dependendo do montante que o investidor possua, ele não vai conseguir fazer uma diversificação completa da carteira. Por quê? Porque alguns produtos de investimento têm montantes mínimos para que sejam interessantes. Então, muitas vezes a gente ouve falar num determinado investimento que esse investimento agora... Mas, às vezes, nós não temos aquele montante disponível mínimo necessário para usufruir daquele benefício que aquele investimento proporciona. Então, não adianta. Então, não adianta olhar o investimento como coisas isoladas que a gente vai buscar só rentabilidade porque, muitas vezes, o montante que nós possuímos não é suficiente para isso. Ou, muitas vezes, o montante que nós possuímos é suficiente para isso e vai nos permitir diversificar de uma forma vantajosa. Um exemplo que a gente dá nessa questão do montante tem a ver, por exemplo, com a carteira de ações. Uma carteira de ações, normalmente, bem administrada e diversificada, ela tem entre 8 e 12 empresas, por análise fundamentalista, obviamente, de diferentes setores. Então, dependendo do montante que o investidor possua, pode não valer a pena para ele comprar ou montar essa carteira própria devido aos custos operacionais. Ou mesmo que ele possua um montante importante, interessante, para toda a sua carteira, mas que, para ele, não valeria a pena ter uma posição de 10% ou 20% daquela carteira, mas sim 5% daquela carteira. Então, talvez, montar a carteira diretamente de ações talvez não seja uma alternativa para ele. Então, o montante, ele tem um papel fundamental nesse processo de construção da carteira, porque quanto maior for esse montante, maior vai ser a possibilidade do investidor se aproveitar das várias vantagens dos vários investimentos. Isso não quer dizer que se você esteja começando a montar a sua reserva de investimentos, você também não vai ter bons produtos. Sim, você vai ter bons produtos para investir, você vai ter boas aplicações, porém, você vai ter um foco diferente daquele investidor que já possui o patrimônio consolidado, porque o seu foco é um foco de acumulação de patrimônio. Então, você tem que procurar produtos que te atendam primeiramente nessa necessidade. E aí, depois que o montante for aumentando, as outras necessidades também vão ser atendidas e outros produtos vão compor essa carteira. Uma vez que esses conceitos iniciais estejam entendidos, estejam claros para você, a gente começa a pensar na forma de montar a carteira de investimentos. Correto? Então, uma carteira de investimentos, ela também pode ser desenhada pelo horizonte. A gente falou pelo risco, renda fixa, renda variável, as características. A gente falou também pelo montante, o fator montante, como que ele influencia nisso. E também tem o fator tempo, o horizonte dessa carteira de investimento. Ou seja, qual o tempo que esse dinheiro pode ficar investido ou como está distribuída essa carteira. Esse tipo de pergunta gera muita dúvida para a maior parte das pessoas. Por quê? Porque normalmente as pessoas assim, mas eu tenho investimentos que eu quero que sejam para a minha aposentadoria, outro para comprar um carro, outro para comprar um imóvel, o outro para pagar o casamento da minha filha, o outro para o meu casamento. Cada pessoa tem várias necessidades financeiras ao longo da vida, então esse prazo de investimento ele acaba sendo diferente em função dessas necessidades. Então a pessoa falou, como é que eu vou fazer isso se uma parte dos meus investimentos eu vou usar daqui 20 anos, outra eu quero usar no ano que vem. Como é que eu faço? Como é que eu penso na questão do prazo do investimento? Olha, os investimentos de uma forma geral eu considero que eles podem ser divididos em três grupos básicos. Os investimentos de curto prazo, os investimentos de médio prazo e os investimentos de longo prazo. O que eu considero investimentos de curto prazo? Investimentos de curto prazo são aqueles investimentos que ficam disponíveis ou com uma liquidez boa para que o investidor possa lançar a mão, utilizar esses recursos na hora que ele precisar ou em casos de emergências ou em casos de planos que ele possui de consumo mais rápido. Então eu chamo essa parte da carteira de carteira de curto prazo. A carteira de médio prazo é aquela carteira em que o investidor pode fazer um posicionamento abrindo mão da liquidez. Então ele vai montar, procurar investimentos para essa parte da carteira que de repente podem durar de um a três a quatro anos de posicionamento. Ele vai abrir mão dessa liquidez. De repente ele vai ter uma aplicação com um vencimento em dois anos, outra em três, outra em um. Então essa seria essa carteira de médio prazo. E uma carteira de longo prazo onde esse investidor vai realmente olhar para o futuro bem longo. Onde ele vai planejar a aposentadoria, onde ele vai planejar a faculdade do filho que acabou de nascer. Esse tipo de investimento. Então ele vai dividir a carteira tem essas três partes que vão atender os diferentes tipos de necessidade de cada investidor. Então, pensando, raciocinando nessa divisão de carteira, nós vamos entender o seguinte, quantos por cento que tem que estar cada parte dessas carteiras na carteira principal? Ou seja, quanto por cento da minha carteira total deve ser uma carteira com investimento de curto? Quanto por cento deve ser uma carteira de médio prazo? Quantos por cento deve ser uma carteira de longo prazo? Isso vai depender justamente desses projetos que existam, porque cada um deles vai ter uma maturação. O que é certo é que qualquer investidor necessita obrigatoriamente de ter obrigatoriamente a carteira de curto prazo, porque a carteira que eu chamo de curto prazo é aquela carteira que vai dar a liberdade financeira para qualquer emergência que possa surgir exista um recurso que o investidor possa utilizar. E isso é que traz qualidade financeira de vida financeira para o investidor, porque isso permite com que ele tome decisões muito mais de acordo com seus desejos, com a sua vontade, do que pressionado por fatores ligados ao orçamento doméstico. Então, quando o investidor possui a parte de curto prazo cobrindo, por exemplo, oito, dez, doze meses da sua necessidade mensal, ele pode avaliar a troca de um emprego, ele pode avaliar sair da empresa em que ele está para montar um negócio, ele pode mudar de carreira, ele pode mudar de cidade, porque ele tem um colchão que permita isso. E, além disso, qualquer necessidade que acontecer dessas imprevistas, é a parte de curto prazo que vai dar a disponibilidade do recurso que ele vai precisar nesse momento. E aí, muita gente fala assim, não, mas eu não preciso de nada porque eu não tenho nenhum gasto previsto para curto prazo. Ok, e você pode até não fazer a carta de curto prazo. Porém, você está assumindo um risco mais elevado ao tomar essa decisão porque qualquer necessidade emergencial, o que é emergencial? É uma necessidade que você não previu, um imprevisto financeiro, você não vai ter de onde tirar. Então, esse imprevisto pode criar esse problema. Não são só gastos previstos, são gastos também imprevistos. e isso eu digo para todo e qualquer investidor, tanto do investidor que tem 100 mil reais quanto do investidor que tem 10 milhões de reais. Todos têm uma parte do patrimônio disponível para essas situações. E aí, essa é a importância. Por outro lado, a parte da carteira de longo prazo, nem sempre o investidor vai ter porque, às vezes, dependendo da idade, por exemplo, não faz mais sentido ter uma carteira de longo prazo. ou, de repente, dependendo do perfil do investidor, se for um perfil muito conservador que não queira tomar decisões tão longas, ele pode optar por ficar mais numa carteira de curto prazo e de médio prazo. Então, o balanceamento de quantos por cento vai definir em cada uma dessas partes numa carteira de investimentos é isso que eu falei. São as necessidades que a pessoa possui, os planos que ele tem financeiros e também o perfil de risco que ele possui. Ah, André, eu possuo 50 mil reais. Como é que eu vou fazer a divisão do investimento em curto, médio, longo prazo? Nesse caso, como a gente deu alguns exemplos, durante quando a gente falou sobre a divisão em prazos, a importância do montante e tudo mais, vamos pensar o seguinte, alguns produtos de médio prazo só fazem sentido a partir de algum valor, alguns produtos de longo prazo também. Então, a sequência da montagem, se você ainda está formando o seu patrimônio, deve ser primeiro os investimentos de curto prazo, depois os de médio prazo e depois os de longo prazo. Então, se você ainda não tem um valor suficiente para fazer essa distribuição, você vai começar montando primeiro de curto, vai montando, depois você chega no de médio e por fim você chega no de longo prazo. Então, inicialmente é isso. Por quê? Por que isso? Simplesmente porque o investimento de curto prazo é aquele que te dá tranquilidade. Então, não adianta você ainda montando a sua carteira, começando a montar a sua carteira, você já quer um investimento de longo prazo porque se bater o carro vai precisar de dinheiro e aí você vai tirar do longo prazo. Então, não tem fundamento. Se aconteceu o imprevisto, perdeu o emprego, se ficar grávido, grávida, vai precisar. Então, esse dinheiro ou se o filho ou se a filha ficarem grávidos de repente, vai precisar. então, esse dinheiro aqui, ele é um dinheiro que ele deve ser montado primeiro. Primeiro, investimento de curto prazo, liquidez, garantia, tranquilidade e tudo mais. Depois, parte-se para o médio, depois parte-se para o investimento de longo prazo. Assim, você vai fazer. Ah, então, quando que deve partir para a montagem do investimento de médio prazo, para a parte de médio prazo da carteira? Eu entendo que a parte de médio prazo da carteira, ela só deva começar a ser buscada quando o investidor já possua pelo menos seis vezes o custo de vida dele na parte de curto prazo. Ou seja, vamos supor que o meu custo de vida seja 10 mil reais por mês. Então, eu tenho que ter pelo menos 60 mil nessa parte de curto prazo, que aí eu posso até ter produtos de liquidez diária, de liquidez de 15 dias, liquidez de 30 dias. Posso até ter isso nessa carteira pra poder ganhar mais nos de 15, nos de 30, sem problema nenhum. Agora, o que eu não posso é travar dois anos. Então, até seis meses, a partir de seis meses, aí tem gente que gosta de ter oito meses, tem gente que gosta de ter 12 meses, né? Então, isso aí pode variar. Mas, esse é o ponto. Então, ter no mínimo seis vezes do seu custo mensal, isso aí. Agora, se o seu custo mensal for muito baixo, né? Ah, vamos supor que você acabou de sair da faculdade, ainda mora com os pais e tal, aquela coisa, né? Que o dinheiro, ele realmente, ele só vai servir pra acumulação, claro, mas tem muitos componentes de custos que não existem quando você, né? Tem a sua família e tudo mais. Nesse caso, você também não pode usar o parâmetro de seis meses, porque o montante não vai ser suficiente, ou seja, vamos supor que esse custo de vida seja R$3.000, Ah, então eu vou ter R$18.000, a partir daí eu vou com o médio prazo. Só que com R$18.000, você não consegue nem ter um investimento de médio prazo disponível. Então, são dois parâmetros que você tem que olhar. O primeiro parâmetro é esse parâmetro de você ter uma boa, seis vezes pelo menos o seu patrimônio e ou, né? Ter um montante que comece a fazer sentido pra diversificar e aproveitar os melhores investimentos e os prazos um pouco maiores. Então, esse é o ponto. Então, como é feito agora na prática? Como é que é feita essa escolha na prática e tudo mais? Na prática, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer o seu perfil de risco do investidor. E isso eu vou disponibilizar pra vocês, vou mostrar como vocês podem fazer dentro do nosso blog, do blog de valor.com.br. para quem não conhece a nossa empresa e o nosso trabalho de assessoria de investimentos, isso que eu falei pra vocês é exatamente a mesma coisa que nós fazemos por meio do nosso serviço de assessoria de investimentos. identificar o perfil do investidor, outras necessidades e propor uma distribuição, uma diversificação de investimentos que faça sentido para aquele investidor, para que ele tenha uma carteira planejada para hoje, para amanhã e para o longo prazo dentro das necessidades financeiras que ele possui. Então, esse é um método utilizado também por planejadores financeiros de todo o mundo, os wealth managers, tanto aqueles que trabalham somente com grandes fortunas quanto com os planejadores que atendem também mais o mercado de investidores individuais, de pessoa física como o nosso caso. Então, a gente consegue criar todo esse processo, a gente pegou esse processo toda a parte braçal de compilação de dados e tudo mais e colocou isso de maneira automatizada, de forma que, de acordo com os parâmetros que o investidor informe, a gente consegue gerar uma carteira de investimentos personalizada. Então, para esse processo, caso você queira ver esse processo todo acontecer, você basta solicitar o serviço de assessoria de investimentos da nossa empresa, fazendo a solicitação, você já vai receber um link para a coleta de dados, onde nós vamos mensurar todas essas informações e já sugerir uma primeira ideia de planejamento de investimento para você. Então, observe que cada investimento vai ser enquadrado em uma dessas categorias que a gente vem conversando. investimentos quando a gente fala de investimento de curto prazo, médio prazo, longo prazo, existirão aqueles investimentos que são investimentos que podem ser posicionados em uma carteira de curto prazo, aqueles investimentos que podem ser posicionados em uma carteira de médio prazo e aqueles investimentos que podem ser colocados em uma estratégia de longo prazo. por isso, é muito estranho e é muito errado pensar quando alguém fala assim, ah, eu tenho dinheiro na poupança, é melhor eu tirar da poupança e colocar na bolsa? Depende, porque o dinheiro da poupança, apesar da rentabilidade ser muito ruim, ele é um dinheiro que está disponível, então ele é um dinheiro que pode ser utilizado naquela parte de curto prazo. Então, você tirar o dinheiro da poupança e colocar na bolsa, você está pegando um recurso de curto prazo e colocando no longo prazo. Então, se você não fizer isso de maneira adequada, num prazo menor que o longo prazo exige, você pode precisar desse dinheiro e ele não vai ter ainda ter te dado a rentabilidade que poderia dar. Então, vamos entender que tipo de investimento compõe cada um desses prazos. Então, investimentos de curto prazo, o que nós poderíamos citar? No Tesouro Nacional, nós temos as LFTs, as Letras Financeiras do Tesouro, que agora com a nova nomenclatura se chama Tesouro Selic. Então, esse é um investimento que pode compor a carteira de curto prazo, que vai te dar aí na faixa de 99% do CDI, 100% da Selic menos os custos operacionais. Você tem os CDBs com liquidez diária, que são títulos que você empresta dinheiro para o banco e o banco te remunera por isso, desde que você possa resgatar diariamente, para a carteira de curto prazo. Você tem fundos DI, fundos referenciados DI, são fundos cujo objetivo é acompanhar a variação da taxa do CDI. Você tem fundos de renda fixa, que não se posicionam em muito longo, que tem uma determinada liquidez, não muito longa. Então, todos esses investimentos podem se enquadrar e a própria poupança, que é o menos rentável deles, pode se enquadrar nessa parte de investimento de curto prazo. Bom, nos investimentos de médio prazo, você pode pensar nas letras de crédito imobiliário, as LCIs, você pode pensar nas LCAs, as letras de crédito agronegócio, você pode pensar nas letras de câmbio, e você pode pensar também nos próprios CDBs com prazo, que são aqueles CDBs sem liquidez diária, mas que tem um prazo, um CDB de um ano, um CDB de dois anos, onde você não vai resgatar esse recurso. No Tesouro, você tem o Tesouro Prefixado, que é a LTN, Leto Tesouro Nacional, que é um título onde você já sabe qual é a rentabilidade que você vai ter, e ela vai ter lá dois, três anos pra você até a data do vencimento. Então, aqui você tem o que a gente chama de títulos públicos, de crédito, como a LTN, e os títulos privados, os CDBs, as LCAs, as LCIs e as LCs, que esse é o espaço que eles vão te dar a melhor rentabilidade. Às vezes, você vai utilizar uma LCI com liquidez, você pode ter outros produtos melhores com liquidez, que vão te dar um retorno melhor. Então, a LCI, quando você quer extrair dela mais benefícios, a LCI ou a LCA, ela é justamente aquela composição de investimento que está na carteira de um a três anos, assim como CDBs de médio prazo e tudo mais, com prazo de investimento. E no longo prazo, nós temos o quê? Nós temos as ações, que são investimentos de longo prazo. No título do Tesouro Nacional, você tem as NTNB, que são a Tesouro IPCA, mais, com pagamento de juros semestral ou sem pagamento de juros semestral. As NTNF, que é a Tesouro Prefixado também, com pagamento de juros semestral, que são essas modalidades do Tesouro Nacional de renda fixa. Você tem as ações, você tem as debêntures, que é aquele investimento sem pressa, sem dinheiro para empresas. Normalmente, elas têm prazos mais longos e são atrelados ao IPCA. Você tem os fundos imobiliários, certo? Que vão ter, até amanhã, uma renda variável, que vai ter uma variação e vai acompanhar o mercado imobiliário. E você tem os fundos multimercados de volatilidade mais forte, que são aqueles fundos que têm uma oscilação maior também, mas que buscam retornos em médio e longo prazo melhores. Então, observe isso para entender o seguinte, quando você identifica para que cada aplicação serve, você não vai correr o risco, por exemplo, de ter um problema porque aplicou em ações, as ações despencaram e você ficou desesperado, porque você sabe que uma parcela, que aquele investimento é de longo prazo, que você já tem uma parcela do investimento de curto, você já tem uma parcela do investimento de médio prazo, e você tem aquela parcela do investimento lá. Normalmente, os investimentos de longo prazo, você está mais preocupado em atrelá-los à inflação. Nos investimentos de curto e médio prazo, você quer bater o CDI e no longo prazo, você normalmente quer bater a inflação. Por que você quer bater a inflação? Porque você quer preservar o poder de compra a longo tempo, você não sabe como é que a coisa vai acontecer. Então, você foca no indicador IPCA, o IGPM, o que é que seja, mas o seu objetivo é esse. Então, fundo imobiliário, o que reajusta os contratos de aluguel no mercado? É o IGPM, é o índice de aluguel preço do mercado. Então, quando você tem fundo imobiliário, de certa forma, você também está indexado à inflação. Quando você tem a debênture, normalmente a IPCA mais alguma coisa, então você tem o índice de aluguel em preços. Quando você tem o tesouro, também. Quando você tem ações, também, porque as empresas vendem seus produtos e esses produtos, na medida em que o tempo vai passando, eles vão sendo corrigidos seus preços ao longo da inflação. Então, a expectativa disso é você ter ganhos em prazos mais longos protegendo-se da inflação. Então, esses produtos, eles se encaixam perfeitamente dentro de cada uma dessas categorias. Porque existem alguns fundos de investimento que são categorizados como fundos de investimento de longo prazo, mas que eu considero que devam compor a carteira de curto prazo. Por quê? Porque, para mim, o que interessa na carteira de curto prazo são os investimentos que têm uma relativa liquidez e que você sabe que você não está exposto a, de repente, ter uma rentabilidade negativa na hora que você precisar. Então, alguns fundos são classificados como fundos de longo prazo porque eles compram títulos para dentro do fundo de longo prazo. Mas, dependendo da natureza daquele fundo, eles não possuem grandes oscilações. E o que interessa é isso, é você precisar do dinheiro e ter esse dinheiro. Então, a divisão dessas três partes da carteira e entender quais produtos são adequados em cada uma te dão um conforto muito grande na hora de tomar a decisão de ir para um determinado investimento A ou B. Então, agora que você já sabe quais investimentos fazem parte de qual pedaço da carteira de investimentos, aí entra outra pergunta. E agora, como é que eu decido qual investimento eu vou escolher? Aí existe um perfil de risco individual. Um investidor conservador ou moderado, ele vai ter a carteira de longo prazo em títulos do tesouro, pode ter até em debêntures, dependendo do caso, que são de uma empresa e tal, mas ele talvez não tenha ações nem fundos imobiliários. Um investidor com um perfil moderado e um pouquinho agressivo, talvez, talvez na parte de longo prazo ele vá ter ações da carteira. Então, a escolha de cada modalidade dentro dos prazos está também diretamente relacionada ao perfil do próprio investidor, ao que ele suporta de oscilação na sua carteira. Porém, quando você monta a carteira e estrutura a carteira dessa forma que a gente conversou, você já vai se sentir muito mais confortável porque você nem vai olhar muito o longo prazo, você sabe que o longo prazo vai chegar e você sabe que você tem aqui um dinheiro de curto para poder resgatar quando precisar, você tem um dinheiro de médio que em um ano, dois anos, três anos vai ficando líquido também e você reposiciona conforme o cenário econômico e o longo prazo que você vai ter tranquilidade porque aqui você já tem recurso suficiente. Um outro aspecto muito importante também numa carteira de investimentos é a ansiedade da troca de posição dos investimentos. Toda vez que o investidor troca investimentos, saca de um e vai para o outro, ele deixa dinheiro na mesa, seja por conta de imposto, seja por conta de taxas operacionais ou seja por causa do melhor momento de entrar ou sair naquele produto. Então, eu acho que uma vez que você tenha uma carteira de investimentos montada, diversificada e planejada, você vai mexer o menos possível nos seus investimentos. Por quê? Ah, e o cenário econômico? Como é que fica o cenário econômico, André? Então, o cenário econômico está se modificando e eu vou ficar parado? Eu não vou mexer em nada? É, por quê? Porque a carteira de curto prazo, qual o objetivo dela? Te dá liquidez. Ela não tem o objetivo de render mais para todo mundo, ela tem o objetivo de te dar liquidez. Então, o que acontece, ela tem que te dar alguma liquidez. Então, o foco dela é liquidez. Ela não vai ser contaminada pelo cenário econômico. A carteira de longo prazo, ela é uma carteira que o que acontece hoje, em dois, três, quatro anos, não importa, você está com um posicionamento longo. Então, o cenário econômico de hoje, alguém chegar e falar assim, nossa, esse ano vai ser ruim para a Bolsa. Então, vou tirar meus investimentos de Bolsa. É, mas a Bolsa, você não toma a decisão de ter ações hoje para esse ano. Isso está completamente fora de cogitação. Então, se faz, você está fazendo errado. Mas, se você tem um título do Tesouro lá para 10 anos, para 15 anos, para 20 anos, você sabe que vai chegar lá. O cenário econômico atual não vai ter. Pode até gerar oportunidades de longo prazo, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E é importante justamente que você tenha a parte de curto e a parte de médio para poder aproveitar isso e melhorar seu posicionamento de longo. Isso pode acontecer. mais, é na carteira de médio prazo que você vai fazer o seu posicionamento. Que ela está cobrindo um cenário de 2, 3 anos, que é esse cenário mais próximo que a gente está vivenciando. Do que a gente está... No momento que a gente está alocando recursos, a gente está uma olhada nesse cenário e sabe 2, 3 anos o que está acontecendo. Consegue olhar com tranquilidade, com nenhuma ansiedade, como se todo dia saísse uma notícia nova e mudasse todo o cenário. Não é dessa forma. Então, a construção de uma carteira planejada, alicerçada, no seu planejamento financeiro, nas necessidades que você possui, na divisão dos investimentos em curto, médio e longo prazo e no respeito ao seu perfil de risco, certamente vão tornar a sua tarefa de investir uma tarefa muito simples. Uma tarefa fácil. Porque é isso que são os investimentos. É isso que tem que ser o investimento. O investimento não é algo cabeludo, bicho de sete cabeças. Não é uma coisa tranquila. É uma coisa que você, uma vez feito o planejamento, você está posicionado e aí o dinheiro que vai acumulando mensalmente, vai sobrando mais dinheiro lá do seu orçamento doméstico, você vai reposicionando de acordo com essas posições que você já montou e mantendo as proporções e fazendo... Você vai aproveitar esse novo dinheiro que vai entrar para reposicionar uma coisa ou outra. Não vai precisar resgatar de um e colocar em outro só se acontecer alguma coisa muito drástica com um determinado produto, alguma coisa assim. Fora isso, é seguir o seu planejamento de investimento e se manter ali tranquilo, sabendo que sempre vai ter dinheiro para a emergência, que é o que vai te dar liberdade financeira, vai ter um dinheiro alocado de acordo com o cenário econômico para dois, três anos aí e vai ter um longo prazo garantido, porque lá no longo prazo você vai querer esse retorno e se ele estiver bem posicionado ele vai te dar. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma